Tem 14 processos, 48.500, 6.56, 2.012 e 60. Prorrogação do prazo previsto para o artigo 1º da resolução transativa 3.524 de 2012, com o tempo adicional concedido por meio do despacho 3.068 de 2012, para a implantação da transferência da concessão de Artemis, transmissora de energia SA, mediante a incorporação desta pela EletroSul, Centro das Elétricas SA. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Por meio da resolução autorizativa 3.524 de 2012, a ANEL anuiu com a transferência de concessão da Artemis, mediante sua incorporação pela EletroSul. A resolução estabeleceu prazo de 90 dias contados de sua publicação para a implementação da operação autorizada. Em 10 de setembro de 2012, a EletroSul, por intermédio de correspondência, informou sobre a existência de fatos alheios à sua vontade, que importariam em atraso na formalização das alterações societárias. O superintendente da SFF, nos seus atribuições, que lhe foram delegadas, resolveu, mediante o despacho 3.068, prorrogar o prazo de implementação da operação por outros 60 dias. Ocorre que a EletroSul, agora por meio de nova correspondência, solicitou novamente prorrogação por prazo por outros 60 dias. A SFF, por intermédio da nota técnica 475, analisou o pleito, e por entender faltar-lhe competência para a decisão, encaminhou o processo à diretoria da ANEL, porque a área só tem competência para prorrogar uma única vez. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria até se debruçou sobre o assunto no despacho 413-2012, e o que ali constatou é que, de fato, já havia ocorrido a primeira prorrogação, que era a que é permitida pela resolução e por uma portaria da ANEL delegada para a superintendência. Então, a rigor, pelo cumprimento da 484, não haveria possibilidade de nova prorrogação. Mas a própria 484, foi a manifestação da Procuradoria no seu artigo 27, da mesma forma que diz que será uma única prorrogação, coloca uma excepcionalidade que seria salvo por motivo de caso forstuito ou força maior, devidamente comprovado. Então, se a diretoria entender que tiver comprovado aqui uma caracterização de caso forstuito ou força maior, aí seria possível uma prorrogação, apesar da vedação da resolução. Passo à leitura do voto a partir do parágrafo 9, onde a interessada justificou a solicitação de nova prorrogação com base nos seguintes argumentos. O requerimento deve ser ao fato de que, até o momento, não foi devidamente emitida a indispensável instrução de voto do Ministério da Fazenda para a Assembleia Geral Extraordinária, que deve ser realizada para a perfectibilização da operação societária, em comento. A Eletrobras instruiu o processo junto ao Ministério de Minas e Energia, que o encaminhou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Todavia, o processo ainda não está concluído, estando em fase de análise jurídica para a posterior liberação ao Ministério de Minas e Energia. Assim, a CFF, mediante a nota técnica 475, de 2012, por entender que os eventos descritos são suficientes, concluiu pela viabilidade do deferimento do pedido apresentado. E, dessa maneira, por entender caracterizados os motivos determinantes exigidos pelo artigo 27 da Resolução 484, de 2012, deve-se dar provimento ao pedido nos termos em que formulado, prorrogando-se os prazos por outros 60 dias. Aqui, senhores diretores, eu fico com a seguinte dúvida. Tenho um receio que daqui a 60 dias nós estamos nos deparando com essa mesma questão. Não sei se seria o caso também já de delegar a competência para a SFF, que nesse caso específico, caso tenha necessidade, faça nova prorrogação. A questão é que o pleito foi de prorrogação por 60 dias, e assim nós estamos acompanhando o pleito. Não sei se também seria conveniente dar um prazo superior aí de 90 dias. Bom, quanto ao dispositivo de voto, a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.0006.56.2012.60, voto por conhecer do pedido apresentado pelo Eletro-Sul e no mérito dá-lhe provimento. Para tanto, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de prorrogar o prazo de implementação da transferência da concessionária autorizada pela resolução 3.524, pelo prazo de 60 dias contados a partir de 19 de novembro de 2012. Ou seja, já passou. Ou seja, está convalidando aqui o prazo. É, a questão é essa. A questão, é, também não resolveu. A questão era dar um prazo aqui de 120 dias contados a essa data. Aí eu acho que resolve. Ok, então o dispositivo ficou prazo de 120 dias contados a partir de 19 de novembro de 2012. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A questão é o porco de conhecimento do pedido apresentado pelo Eletro-Sul e no mérito dá-lhe provimento. Para tanto, decidiu pela emissão da resolução autorizativa, a fim de prorrogar o prazo de implementação da transferência da concessionária autorizada através da resolução 3524 de 2012, pelo prazo de 120 dias contados a partir de 19 de novembro de 2012.